E como você viu, tem vaga disponível pra pizzaiolo no cine estadual, por isso a gente foi procurar saber o que um profissional tem que ter pra se destacar nessa profissão. Isso, e nisso a gente acabou conhecendo a história de um casal que uniu amor, trabalho árduo e muita dedicação pra montar um negócio de sucesso. Ele é um pizzaiolo e dos bons, ela é uma empresária esforçada e claro que tudo isso acabou em que? Em pizza, né? Vamos ver na reportagem de Renata Fabrício com imagens de Edselio Barros? Parece um artesão preparando sua obra de arte. Pizzaiolo há mais de três décadas, seu Alencar tem na pizza a história de uma vida em família. Meu irmão já é pizzaiolo, ele começou em 85 e eu comecei em 88. Então na época só existia duas pizzarias na cidade e tivemos o privilégio de participar e aprender tudo que se faz numa pizzaria. A massa recebe molho, queijo, manjericão e tomate. Essa é uma marguerita? E quando se pensa em pizza, a gente tem sempre uma imagem na cabeça. São 65 sabores, vamos dizer assim que o mais que as pessoas pedem é calabresa e portuguesa, mas o que eu diria da mais sabor é a grega 3, é o xodózinho da casa. E tem um detalhe sobre o molho. O molho é essencial, é o sabor da pizza, é o tomate, é realmente o sabor que as pessoas sentem, tanto do molho quanto do queijo. A habilidade que seu Alencar aprendeu há 35 anos fez com que ele conhecesse a esposa, que na época era garçonete. A pizza deu tempero ao amor e o amor deu tempero para o negócio. Sim, com muito carinho. Foi a pizza que uniu a história minha e Alencar. Alencar é o mestre, o pizzaiolo, e eu fiz cursos no Senac para tomar conta da equipe, no caso do salão, né? Um trabalho em equipe. São 15 funcionários e enquanto Alencar prepara os sabores, Sulamita comanda o salão. Tem desafios, mas também tem a alegria de conviver junto com o meu esposo, né? São o quê? 24 anos na pizzaria Mais Sabor, então a gente tem mais alegria do que desafio, porque a gente é uma equipe de verdade. Já são 23 anos encantando as pessoas com pizza. E para fazer tanto sucesso com esse trabalho, tem um segredinho, sabe? Primeiro ele tem que gostar. O primeiro passo é ter amor. Quando se tem amor, tudo flui de maneira tranquila. É um trabalho árduo, de dedicação, mas acima de tudo, tendo esse amor do que você gosta, você consegue seus objetivos. Até a próxima. E aí